Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Rafaelle e hoje eu vim apresentar o projeto da Serena da Cidadania, no qual a nossa sala ficou com as maiores pandemias da história. E o nosso grupo vai falar um pouco sobre a peste bubônica, mais conhecida como a peste negra. A Yersinia pestis é uma bactéria que pode ser transmitida através da picada de pulgas ou ratos e é responsável pela peste negra, uma doença grave e muitas vezes fatal caso não seja tratada imediatamente. Origem da peste negra. Os historiadores acreditam que se teve origem na Ásia Central. Existem inúmeras teorias de onde surgiu, mas a principal teoria é que tenha surgido na China. A região da Mongólia, China, Egito, Síria, Mesopotâmia foram atingidas no começo do século XIV, matando cerca de 24 milhões de pessoas. A população europeia teve contato com a doença pela primeira vez por conta de um conflito em Cafa, na região da Crimeia. Em 1343, Cafa foi sitiada por tropas tártaras no canato da Horda Dourado. O conflito seguiu com interrupções até que, em 1343, as tropas tártaras foram dizimadas por um surto de peste negra. Os tártaras decidiram utilizar a doença como arma e lançaram cadáveres contaminados para dentro da cidade. Logo após isso, Cafa foi sucumbida pela doença e muitos começaram a abandonar a cidade por conta da doença, retornando para a Península Itálica, levando a doença para os locais como Constantinopla, Gênova e Marcélia. A peste negra começou a se espalhar pela Europa nos anos de 1347 e 1348, pela Itália, França e Espanha. Em quatro anos, a bactéria já havia se espalhado por toda a Europa, da Inglaterra à Rússia, passando pela Escandinávia, Grécia e Turquia. O ponto mais alto da pandemia durou até 1351, mas vários novos surtos apareceram, como os de 1361 a 1363, de 1369 a 1371, de 1374 a 1375 e de 1390 a 1400. Peste negra na Europa. As condições de higiene na Idade Média eram ruins porque as pessoas não tomavam banhos com frequência, não escovavam os dentes, não tinham papel higiênico, não lavavam as mãos e nem as roupas como deveriam. E isso ajudou muito na proliferação da doença, porque os ratos gostam de viver nesses habitats que a higiene é baixa. Ainda sobre a peste negra na Europa, foi um dos piores problemas que o continente já enfrentou, matando cerca de um terço da população. Depois do surgimento da doença, muitos especialistas foram em busca da descoberta do tratamento e da prevenção dessa doença. Após descobrirem o que estava gerando o problema, as pessoas tentaram limpar as cidades, mas já era tarde demais, pois a doença já estava espalhada. Então a população se recolheu dentro de suas casas, ficaram em um lugar que nenhum doente havia passado, para evitar que corressem o risco de ficar doente. Ainda falando da Europa, mas agora especificamente da Itália, nesse país a doença foi muito forte, porque as pessoas não se preveniam, elas acreditavam que a doença era um castigo divino, então elas oravam apenas e não se preveniam de forma alguma. Outros também acreditavam que seriam judeus, leprosos e os estrangeiros que teriam trazido essa doença para o país. Peste negra no Brasil No ano de 1899, a peste retornou à Europa, especificamente na cidade do Porto, em Portugal, no qual Portugal acabou levando a doença para a América do Sul no mesmo ano. O primeiro aparecimento foi no Paraguai, e em pouco tempo já havia rumores de que a doença estava em território brasileiro. O governo brasileiro imediatamente tomou medidas para defender o país contra a invasão. Eles ordenaram que todos os países que haviam saído de portos portugueses e espanhóis fizessem quarentena de 20 dias, também estariam sujeitos de desinfecções rigorosas. Na época, essas medidas foram duramente criticadas pelos jornais e alguns médicos, mas logo essas críticas foram refutadas. Em outubro de 1899, houve sinais dos primeiros casos no Porto de Santos, e pelas medidas tomadas pelo governo, a peste não se apresentou letal. Pouco tempo depois, apareceu o primeiro caso na capital paulista. Novas ações foram implementadas para enfrentar a doença, como por exemplo, o combate de ratos. Com isso, a doença no Brasil não foi tão fatal, não contaminando muitos cidadãos, e futuramente incentivou a criação dos institutos de manguinhos em Instituto Butantan, que parecia ser uma estratégia para consolidar no país a medicina experimental, baseada nos conceitos da bacteriologia. Sintomas A transmissão da doença é feita, na maior parte das vezes, através de roedores, principalmente ratos, mas a doença chega nos humanos através da picada da pulga. A pulga causa a morte do rato, e logo após, ela procura mais sangue para se alimentar, e infecta o ser humano, mas também pode ser passada de humano para humano, mas são raros os casos. Sequelas econômicas A peste negra gerou muitas sequelas sociais, e econômicas na Europa Ocidental, como o êxodo rural, o decrescimento da produção agrícola, o aumento dos salários urbanos e rurais, a alta em preços e serviços, e uma crise econômica. Mortes Estatísticas tradicionais falam que cerca de um terço da população europeia morreu pela peste negra, mas alguns historiadores, recentemente, têm falado que teria morrido de metade a dois terços da população europeia. As pessoas que pegavam a doença na Idade Média morriam em poucos dias ou até no mesmo dia, então o número de contaminados não é muito diferente da taxa de mortalidade. Outros estudos apontam que a doença levou mais de 75% da população mundial. Solução A solução para a peste bubônica foi a melhoria na higiene, tendo menos contato com roedores e pulgas, e o último surto ocorreu no século XVIII, em Machela, França. Logo após isso, a doença apareceu há outros anos, mas não com tanto impacto. Com o passar dos anos, a humanidade passou a ter conhecimento das bactérias, e com isso desenvolveu um antibiótico que, com o tratamento precoce, faz com que a doença não afete a pessoa fatalmente. Hoje em dia, menos de 5 mil pessoas por ano se infectam com a praga, um número muito menor que na Idade Média. Curiosidade Por que na peste bubônica os médicos usavam máscara com bico de pato? Naquela época, a teoria corrente para a disseminação de doenças infecciosas era a miasmática, e a lógica para os médicos usarem essas máscaras era justamente evitar que a miasma chegasse no nariz dos médicos. Elas eram preenchidas com teriaga, uma combinação com mais de 55 ervas, e outras especiarias, que desde a Grécia Antiga, era tida como um antídoto para qualquer envenenamento. A ideia era que a forma de bico proporcionasse tempo o suficiente para purificar o ar. Muito obrigada pela atenção, Daniel Capreira Gullin, Jackson Carlos Messa, Jean Carlos Messa, Lícia Torçani Gomes e Rafael Maria da Silva Ferreira. É isso aí, acabou. Obrigado pela atenção e se cuidem. Mantenham o distanciamento social, usem máscara e álcool em gel.